Há um episódio interessante de um polícia que ia atrás de um carro, um carro da polícia ia atrás de outro carro e outro carro à frente e é só jigue-zagues, só jigue-zagues. Então o carro da polícia passa, manda parar aquele carro e vê que o condutor tinha os olhos bem vermelhos e eu lá tinha uma garrafa de vinho. E o polícia olha para dentro e diz, então o que o senhor tem aí nessa garrafa? E o condutor, água. É mesmo água? Sim, é água, dizia ele com aquela voz embargada. E o polícia pede a garrafa e quando o polícia pede a garrafa, cheira a garrafa e diz, oh meu amigo, isto é vinho. E o condutor diz, oh não, Jesus fez isso outra vez. Este é um dos milagres mais conhecidos na história, não é? Jesus transformou água em vinho. E é importante nós sabermos porque é que ele fez isso, quando é que ele fez isso. E nós vamos ler esse milagre aqui nesta manhã que diz o seguinte, João, Evangelho de João capítulo 2, podem escutar ou podem seguir ali. João capítulo 2 diz assim, no terceiro dia houve um casamento em Caná da Caliléia. A mãe de Jesus estava ali e Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, não tem mais vinho. Respondeu-lhe Jesus, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não chegou a minha hora. Sua mãe disse aos serventes, fazei tudo o que ele vos dissesse. Estavam ali seis talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações e cada uma levava duas ou três metretas. Isto é mais ou menos entre oitenta a cento e vinte litros. Então lhes disse, tirei agora... Pede desculpa, enganei-me, soltei o versículo sete. Diz-lhe Jesus, enchei de água essas talhas e encheram-nas até cima. Então lhes disse, tirei agora e levei ao mestre Sala. Eles o fizeram. E logo que o mestre Sala provou a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o noivo. E disse, todos põem primeiro o vinho bom e quando já beberam fartamente, então inferiores. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Este, o primeiro dos seus sinais miraculosos. Jesus realizou encanada a Galileia e assim revelou a sua glória e seus discípulos quereram nela. Amém. Então nós vemos que houve um propósito neste milagre. Algumas coisas que nós precisamos de entender. Primeiro, Jesus tinha sido convidado a um casamento. E seguramente aquele casamento ia ficar marcado na história como o casamento em que o vinho tinha acabado. Vinho é sinal de alegria. Vinho é sinal de festa. Vinho é sinal de entusiasmo. Também é sinal de bebedeira. Quem é exagerado. Mas, acima de tudo, o significado do vinho fala de alegria, fala de festa, fala de entusiasmo. Este é o significado do vinho. Fala de companhia, fala de comunhão. Eu posso dizer-vos que eu conheço algumas pessoas, entre elas o meu género, que é um bom apreciador de vinho, o meu género Carlos. E ele passa, às vezes, uma tarde com um calicezinho assim de vinho. E é o suficiente, porque ele aprecia o vinho, mas ele aprecia mais a comunhão do sogro. Isto digo eu. Não foi ele que disse, sou eu que digo. Porque o vinho também é sinal de comunhão. É sinal de relacionamento. E naquele dia, Jesus estava no casamento e o vinha acabar. E Maria, mãe de Jesus, é interessante nós percebermos isto, que Maria era mãe de Jesus. Não vou estar aqui com explicações, mas Maria era mãe de Jesus, mas Maria não era a mãe do Cristo. Maria era mãe de Jesus homem, Cristo é o Filho de Deus. Então é importante nós... Não vou gastar tempo com isto, mas Maria, mãe de Jesus, chegou até Jesus e disse, olha, o vinho acabou. E Jesus dá uma resposta muito interessante para ela. Então, mulher, e o que é que eu tenho a ver com isso? Isto é versão Paulo Cardoso. Se o vinho acabou é problema do noivo, não é o meu problema. Ele é que devia ter providenciado vinho para toda a gente, certo? É, não é? Pois. Mas Maria não deu atenção à resposta de Jesus, chamou os empregados e deu uma instrução aos empregados muito interessante. Fazer tudo o que ele vos disser. Nos dias de hoje, há muitas pessoas, inclusive muitas igrejas, que prestam o seu voto a Maria, muitas religiões. Nós estamos aqui para estar a criticar isso, mas há muita devoção a Maria, inclusive são chamados os mariolatras. Pessoas que têm Maria como quase Deus, Maria como a interventora diante de Deus. Mas esqueçamos isso. Deixem-me dizer o seguinte, todos aqueles que apreciam Maria, e eu aprecio Maria, devemos seguir a instrução dela. Maria virou-se para os empregados e disse, fazei tudo o que ele vos disser. Então, quem gosta de Maria, e eu gosto, ela é graciada, ela foi escolhida por Deus, ela foi instrumento de Deus para derrotar o diabo. Ouviu bem? Para derrotar o diabo. O diabo tentou destruir a mulher quando tentou a mulher lá no Jardim do Éden e a mulher fracassou. Mas Deus tinha um plano para que da semente da mulher, esse diabo que tinha tentado destruir a mulher, fosse destruído e aniquilado para sempre. Por isso Maria é importante. Mas, deixe-me dizer, nesta manhã, a atenção que nós devemos dar a Maria não é nem mais nem menos do que aquela que ela quer. Ela jamais chamou atenção para ela. Ela olhou para todos os serventes e disse, fazei, diga lá comigo, fazei, não é pensai, não é ficar aí à espera, não é ficar aí de braços cruzados à espera que alguma coisa aconteça, não é. Fazei, diga lá, fazei, 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 isso implica a ação, implica obediência, implica agir, diz, fazei tudo o que ele vos disser. E nesta manhã, eu quero dizer uma coisa a cada um de vós, muitas vezes na nossa vida cristã, nós estamos à espera que as coisas caiam do céu aos trambolhões, quando na realidade nós somos chamados a agir. Fé é a ação. A Bíblia diz que nós somos salvos pela fé, mas sabe uma coisa, ser salvo pela fé implica ação, implica dizer alguma coisa. Ser salvo pela fé, de acordo com aquilo que está escrito em Romanos, é, nós cremos no nosso coração, isto é fé, cremos no nosso coração, mas nós precisamos agir. Podemos falar, confessar, declarar que Jesus é o Senhor da nossa vida. Então, cremos e depois agimos. Podemos dizer assim, creio agora e eu dou um passo. E este passo é falar, declarando que Jesus é o Senhor da minha vida. Tudo na nossa vida cristã requer uma ação. Deus já preparou todas as coisas boas para nós. Todas. A Bíblia nos diz que nós já fomos abençoados. Em Fésios capítulo 1, versículo 3. Nós já fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Diga lá, eu já fui abençoado. Mais uma vez, eu já fui abençoado. Então, isto significa, não fomos vistos nem achados nessa bênção. Foi Deus que decidiu abençoar-nos. Certo? Fomos abençoados. É passado. No momento em que Cristo Jesus declarou na cruz do Calvário, e toda a gente sabe isto, está consumado, a bênção de Deus caiu sobre nós. Uma maldição que existia na vida das pessoas foi quebrada, foi parada e a bênção de Deus passou a estar na nossa vida. Há muitas pessoas nos dias de hoje que ainda vivem debaixo de medo e debaixo de receios por causa dos problemas de família, ou até de maldições familiares, ou até de problemas hereditários. Há pessoas nos dias de hoje que vivem carregados com isso, cheios de medo. O meu trisavô tinha um cancro, o meu bisavô morreu de cancro, o meu avô morreu de cancro, o meu pai também morreu de cancro e eu estou com receio que venha um cancro à minha vida. Porque isto é da família, deixe-me dizer, há genes de família, sim, eu creio nisso, há genes de família. Mas no momento em que nós recebemos Jesus na nossa vida, o gene muda. Deixa de ser o do avô, do trisavô, do bisavô, o do pai e passa a ser de Jesus, o Cristo. Nós passamos a ter um gene diferente, um gene de vida, um gene de saúde, um gene de paz, um gene de glória, um gene de vigor, um gene de ousadia. Nós passamos a ter algo diferente em nosso corpo. O nosso passado passa a ser identificado com o passado dele. Eu vou repetir. O nosso passado passa a ser identificado com o passado dele. Amém. Porque agora nós somos filhos de Deus. Filhos de Deus. Todos aqueles que recebem Jesus na sua vida, levam selado no seu coração o seu nome. No céu e na terra, toda a gente leva o nome de Jesus. Salvo por ele, transformado por ele, curado por ele, abençoado por ele, renovado por ele. Por isso é muito importante nós percebermos a importância de Jesus na nossa vida. Não uma religião, mas Jesus. Olha, deixa-me ser franco consigo nesta manhã. Todas as religiões, abra bem os seus ouvintes, todas as religiões, no mesmo saco, com o nó, irem para o lixo, estavam no lugar certo. Todas. Porque Jesus não veio implantar nenhuma religião. Jesus veio implantar um estilo de vida. Um estilo, ouça bem, um estilo de vida. E o estilo de vida não depende da religião. O estilo de vida não depende de dogmas que as igrejas ou as religiões possam fazer. O estilo de vida depende de nós fazermos aquilo que ele nos mandar fazer. A importância de nós escutarmos aquilo que ele diz. E avançando para este milagre, Jesus manda encher aquelas talhas que estavam lá com água. E é interessante nós vermos que, de uma forma higiênica, não era o melhor. Porque aquelas talhas estavam ali para quando as pessoas entravam na festa, se lavarem, lavarem as mãos. E a água que lá estava era uma água imprópria. Então, seguramente, à medida que eles lavavam as mãos, a água foi descendo, foi descendo. E no fim só ficaram os restos. De água suja. A Bíblia não diz que Jesus mandou tirar a água suja e pôr a água limpa. A Bíblia só diz que ele mandou encher. Significa que elas já não estavam cheias, então eles foram encher. E quando eles foram encher, ele faz um milagre extraordinário. Transforma água em vinho, mas no melhor vinho. No melhor vinho. Isto significa que na nossa vida, ainda que nós possamos esforçar-nos para fazer o bem, ainda que nós possamos esforçar-nos para fazer todas as coisas certinhas, haverá alguma coisa na nossa vida que não está assim? Deixe-nos esta expressão bem angolana. Não está a grande espingarda. Há qualquer coisa aqui que precisa ser transformado. Mas quando nós temos Jesus, ele manda encher. Ele não está preocupado com isso. Com espingarda ou não espingarda. Com lixo ou não lixo. Com pecado ou não pecado. Ele não está preocupado com isso. Ele manda encher. E nós temos, por conhecimento, estudarmos a palavra de Deus, que a expressão água significa palavra. A nossa vida, conforme ela está, quando nós enchemos a nossa vida com palavra. A palavra salva, a palavra liberta, a palavra limpa, a palavra transforma, a palavra perdoa, a palavra retira o pecado, a palavra acaba com as maldições hereditárias, e a palavra traz bênção, a palavra traz gozo, a palavra traz Deus ao nosso coração. Então a nossa vida passa a ser mil vezes melhor do que aquilo que era. Passamos a ter um vinho novo em nós. A importância de Jesus estar naquele casamento é que algo de extraordinário aconteceu. Vinho novo foi servido às pessoas. A importância de Jesus estar na nossa vida é esta. Vinho novo é transferido para nós. Nós passamos a ter uma nova maneira de pensar. Uma nova maneira de agir. Não estou a dizer que nós não falhamos. Nós falhamos. Aliás, deixe-me repetir isto que eu quero que toda a gente aqui saiba isto. Diga comigo, nesta igreja só há duas pessoas perfeitas. Completamente perfeitas. Diga, diga, não tenha vergonha. Completamente perfeitas. Obrigado. É o pastor? E eu? Pronto. Nem vocês acreditaram para repetir, sinceramente. O que é que eu ando a fazer aqui, Deus? Se eles não acreditam no que eu digo? A importância de nós sabermos que não é necessário nós não termos pecado. Seguramente todos nós iremos continuar a pecar. Alô? Não olhe para mim com essa cara. Seguramente todos nós iremos continuar a pecar. Quem é que está aqui e de repente acontece qualquer coisa e fica irado? Ir é pecado. Quem é que está aqui e de repente acontece qualquer coisa? Ai, eu torcia-te o pipo. Nunca aconteceu convosco? Isso é pecado. Todos nós, sei lá, todos nós já pecamos e vamos continuar a pecar. Mas pelo facto de que nós fomos lavados pela palavra de Deus, o pecado que nós ainda viermos a fazer não terá sido em conta, porque Jesus Cristo declarou, está consumado. O perdão dos nossos pecados do passado, o perdão dos nossos pecados do futuro, estão perdoados. Amém? Estão perdoados. Somos pessoas diferentes. Passamos a ter vinho novo na nossa vida. E eu não vou demorar muito mais tempo, mas deixe-me só chamar a atenção daquilo que foi dito. O vinho bom é dado primeiro, mas tu guardaste até agora. Diga lá comigo, até agora. Até agora. Deixe-me dizer, hoje é o agora de Deus para si. Até agora esteve a beber vinho. Mas o melhor vinho foi guardado para si nesta manhã. Até agora foi guardado um vinho que transforma a sua vida. Eu volto a repetir, não estou a falar de nenhuma religião. Eu estou a falar de um estilo de vida. Um estilo de vida em que amamos a Deus, em que buscamos a Deus, em que escutamos Deus, em que ouvimos aquilo que Deus tem preparado para nós e depois nós trilhamos esse caminho com a ajuda de Deus. Amém? É algo novo, algo fresco. Algo em que nós vamos poder experimentar de uma forma constante e diária. Isso bem, constante e diária. Da bênção de Deus. Eu nos próximos domingos vou falar sobre alguns milagres que nós encontramos nas Escrituras, assim como estou a falar hoje. Mas deixe-me dizer, a importância de nós chegarmos a Jesus sabendo que Ele é a resposta para a nossa vida. Um certo luproso chegou até Jesus e aquele homem estava desanimado, frustrado, abatido, vivia longe da sociedade, afastado da sociedade, ele não tinha comunhão com ninguém. Há muito tempo que ele vivia longe. A Bíblia declara que ele vivia lá nos chupulcros e ele gritava juntamente com a sua dor, com a sua tragédia. E ele tinha que gritar e quando alguém se aproximasse, ouça bem, quando alguém se aproximasse, ele tinha que começar a gritar, imundo, imundo, imundo. Era a perspectiva daquele homem, de que ele era um imundo. Imagine se aquele homem era casado, e eu creio que sim, porque depois de Jesus operar na vida dele, diz que ele estava lavado, com roupa limpa e assentado lá na praça. As mulheres é que fazem isso. Alguns dizem, vê se mesmo que ele tem mulher, não é? Porque eu não sei fazer isso. Eu sei que há muitos homens que lavam a roupa, que passam a roupa, e como diz o irmão Tosé, é um homem assim que eu preciso. Que passa a roupa, que lava a roupa, que faz a comida, que faz tudo isso. Olha, deixe-me dizer, aquele homem chegou até Jesus e disse algo de extraordinário. Se tu quiseres, tu podes limpar-me. Se tu quiseres, tu podes limpar-me. E sabe uma coisa? Jesus declarou, e Jesus disse, eu quero, eu quero. E Jesus fez algo diferente, como ele o manifestou no primeiro milagre. No lugar onde havia água suja, eles colocaram água limpa, e não importava se havia água suja ou não havia água suja, o que importava foi o que ele fez de novo. Certo? Então Jesus fez algo de novo. Um homem que gritava imundo, um homem que ninguém se podia aproximar dele, um homem que quando se sentasse num lugar, esse lugar ficava imundo, as pessoas não podiam sentar-se para não serem apanhados com lepra. Agora, a Bíblia diz que antes de Jesus, quem tocasse no leproso, ficava imundo. E Jesus disse, eu quero. E quando Jesus disse, eu quero, Jesus toca no leproso. Não importa a tua situação, o meu toque transforma a tua vida. Não foi Jesus que ficou leproso, não foi Jesus que ficou imundo, não foi Jesus que ficou a ter que gritar, imundo, imundo, imundo. Não! Jesus tocou, e aquele homem que até aquele instante declarava imundo, 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 e gritava para que ninguém se aproximasse, a partir daquele instante recebeu o que Jesus tinha para dar-se. Ele ficou curado, ele ficou transformado, ele ficou com uma nova capacidade, e uma nova mente, a partir dali ele não gritava mais imundo, mas agora ele podia declarar, eu sou um abençoado, eu posso ter comunhão com todos. Uma mulher que também era imunda, 12 anos que ela tinha um fluxo de sangue, e a Bíblia diz, que no período, daquele tempo em que as mulheres têm, há um nome, eu sou mais antiquado, com 60 anos, também há nomes que eu ainda não consegui aprender, não é? O tempo do período, das mulheres, como é que se chama isso agora? Como é que é? O ciclo menstrual, certo, mas isso há um ciclo, há um TPM, não é uma coisa assim, não é? É outra coisa, veja bem, eu tenho que ir para a escola aprender essas coisas, mas pronto, e aquela mulher há 12 anos, que tinha esse problema, e diz a Bíblia, que a mulher durante o seu período de menstruação, ela era considerada imunda, tinha que se separar, tinha que levar a roupa, tinha que levar tudo, ela era, não se podia tocar nela, imagina, 12 anos, aquela mulher ir ao médico, e quando a mulher estava a chegar ao médico, o médico, punha a secretária dela à porta, a dizer, faz favor, a senhora vá para ali, a senhora vá para ali, não venha para este lado, vá para ali, isto é invenção, Paulo Cardoso, vá para ali, vá para ali, vá para ali, já tinha a cadeira dela, porque se ela se sentasse na cadeira dos outros pacientes, todas aquelas cadeiras ficavam imundas, vá para ali, e quando o médico, foi daí que apareceu, mas não sabiam, foi aí que inventaram aquelas paredes com a janelinha, foi aí, ela estava lá e o médico, o que é que a senhora quer? O que é que a senhora quer? E disse, ai, sou doutor, continuo com isto, olha, está bom, faz favor, quando for para pagar, deixa o dinheiro ir lá, mas faz favor, ponha luvas, ponha luvas, tudo que a mulher tocava, eu estou a brincar, mas tudo que a mulher tocava, ficava imundo, tudo, tinha que ser lavado, tinha que ser purificado, cada vez que a mulher ia ao médico, era uma trabalheira muito grande para o médico, por isso é que a Bíblia diz que ela ficou em bancarrota, porque eu triplicava o preço da consulta, que é para poder pagar, quem fosse lá lavar as coisas, sabe uma coisa, aquela mulher disse no seu coração, se tão somente eu tocar, na orla do seu vestido, eu vou ficar curada, o que é que nós conhecemos pela Bíblia, que quando uma pessoa estava no tempo da sua imundícia, o que ela tocava, ficava imundo, aquela mulher teve muita ousadia, para dizer, eu vou tocar em Jesus, eu vou fazer de Jesus imundo, quem é que ele pensa que é, eu vou tocar nela, mas ela tinha uma garantia, quando eu tocar nela, não é eu que fico imundo, sou eu que vou ficar purificada, nesta manhã, qualquer que seja a situação na sua vida, creia nisto todo o seu coração, Jesus não é apanhado desprevenido, Jesus não fica ofendido com a sua situação, e deixe-me dizer ainda mais, Jesus jamais levantará a sua voz para o condenarem, não precisa de vir a ele com grande churaminguice, não precisa, ele conhece toda a sua vida, desde o ventre da sua mãe, ele o conhece, ele a conhece, nada que tenha feito, esteja em oculto diante de Deus, e nesta manhã ele diz, vim de a mim, vim de a mim, os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, eu vos curarei, eu vos abençoarei, eu vos transformarei, eu vos perdoarei, eu vos limparei, dia comigo, e dos vossos pecados, nunca mais me lembrarei, uau! é por isso que na nossa vida cristã, nós precisamos de ter os princípios certos, há muitos cristãos, que passam a vida a relembrar a Deus, dos pecados, que ele já não lembra, eu vou repetir, há muitos cristãos, que têm uma perspectiva errada, e passam a vida a lembrar a Deus, dos pecados, que ele já não lembra, ele diz quando nós vimos a ele, que ele limpa, ele purifica, e não volta a lembrar os nossos pecados, posso fazer-vos uma pergunta, e eu vou concluir, Deus mente, Deus mente, quando ele diz que não lembra, ele está a mentir, ele está a enganar-nos, ele não lembra, e se nós estamos constantemente a pedir perdão, dos mesmos pecados, ele diz, o que é que estás a falar filho, nem sei o que é isso, ele perdoou, está perdoado, diga lá comigo, perdoou, está perdoado, Deus não é o homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, Deus não é o homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, Deus perdoou, está perdoado, nós fomos perdoados, nós estamos perdoados, para sempre, para sempre, por isso nesta manhã, há um vinho novo neste lugar, o vinho, o outro, que por tradição devia ser o melhor, e seguramente era, e seguramente era, porque o homem não teve a dar vinho mau, para depois dar o melhor, não, só que Jesus quando opera o nosso ótimo, é nada, diante do seu melhor, e nesta manhã, ele está aqui para alcançar a nossa vida, Amém. Amém.